Olá, estamos retornando ao programa Ação e Cidadania na Comunidade, queremos agradecer a sua audiência. Bem, o mês passado, mês de maio, foi o mês que trabalhamos o projeto e movimento Maio Amarelo. Vocês puderam acompanhar todas as edições do nosso programa, teve o informe Maio Amarelo, onde apresentamos várias ações realizadas pelas entidades parceiras e integrantes da Comissão de Organizacional do Movimento. Para isso, nós divulgamos também algumas entidades e instituições que estiveram atuante nesta programação e puderam vir aqui falar um pouquinho do histórico das suas instituições e também da participação do movimento, no movimento Maio Amarelo. Dessa forma, hoje estou com um convidado especial representando uma instituição que já esteve com seus representantes aqui no nosso programa e que hoje retornamos para falar para você um pouquinho mais. É o SESC Senat de Blumenau. Está comigo o senhor Isaac de Souza Fidêncio, ele que é instrutor do SESC Senat aqui em Blumenau. Olá, como é que está? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer pelo convite, agradecer pela relevância que vocês dão para esse assunto que é tão importante, que é a segurança no trânsito. Bem, você que acompanhou a nossa programação aqui, viu o quanto foi importante a participação das mais de 30 entidades que fizeram parte de um colegiado e que propagaram na cidade vários eventos e ações sobre a segurança no trânsito. O SESC Senat foi uma dessas entidades e instituição que participou e fez a diferença aqui na nossa cidade, assim como trabalhou em todo o estado. Nós gostaríamos primeiramente, senhor Isaac, de que o senhor falasse um pouquinho das suas atividades junto ao SESC Senat. Muito bem, meu nome é Isaac, como já foi mencionado, eu sou instrutor desde 2012, então faz 12 anos que eu atuo na área. Eu sou instrutor do SESC Senat desde 2020, eu trabalho na instituição e atualmente eu desenvolvo alguns projetos lá, como cursos especializados, os cursos regulamentados pelo DETRAN, que são os cursos para motorista profissional. Também algumas ações referentes às normas regulamentadoras, que são procedimentos regulamentados pelo Ministério do Trabalho e também cursos livres, a gente chama de cursos regulares, que são treinamentos com uma quantidade de horas menor e atende o cidadão da comunidade de modo geral e também o nosso contribuinte, o nosso trabalhador do transporte, que é o atendimento fim, é a pessoa que, é a instituição que a gente precisa relevar e também precisa qualificar. Então, o trabalhador do transporte hoje é o nosso propósito final, que é prestar um serviço de qualidade para ele. Bem, 12 anos já no SESC Senat, parabéns, a gente tem acompanhado os trabalhos realizados pela equipe aqui em Blumenau, que é realmente de competência e a gente percebe o quanto se dedicam para fazer acontecer tudo aquilo que é proposto pela instituição. Então, nos fale um pouquinho sobre a instituição como um todo. Muito bem, o SESC Senat é uma instituição que faz parte do sistema S, como os outros S da indústria, do comércio, nós somos o S com T de transporte. Então, como já mencionei, a missão do SESC Senat é promover qualidade de vida, é promover desenvolvimento profissional para o trabalhador do transporte. Às vezes a gente imagina que o trabalhador do transporte é apenas o motorista do caminhão, motorista do ônibus, é um motorista profissional, mas vai muito além disso. Então, o trabalhador do transporte vai desde a pessoa que abre o portão até o dono da empresa. Então, os trabalhadores do transporte hoje são o nosso carro-chefe, são a missão porque a gente trabalha. Mas, de modo geral, além do trabalhador do transporte, a gente também atua na comunidade, com treinamentos, com cursos de gestão, com cursos de norma regulamentadora, como eu já falei, e também os cursos especializados. Então, o SESC Senat, em suma, é uma instituição que atende o transporte e a comunidade de modo geral. A gente tem acompanhado, tanto é que é parceiro de muitos dos projetos aqui, junto com outros órgãos públicos e também outras entidades e instituições. Ele fica situado lá na Itopava Central, mais precisamente onde? Ele fica na rua Ricardo Gheorghe, número 777, no bairro Itopava Central, aqui em Blumenau. É um prédio maravilhoso, um espaço maravilhoso, onde acolhe, com certeza, os seus associados e toda uma comunidade. Exatamente. O SESC Senat, na verdade, é a nossa sede aqui em Blumenau, mas a gente atende, de modo geral, a nossa região, o Vale do Itajaí, de modo geral. Então, os municípios vizinhos, os trabalhadores do transporte que são de outros municípios, de outras localidades, de outras regiões, também acabam usando o sistema. Quem pode se associar? Na verdade, o SESC Senat, como ele é uma instituição mista, ele não tem um vínculo de associado, mas ele precisa de um cadastro e esse cadastro tem um prazo de validade de seis meses. Então, o trabalhador do transporte, de forma geral, ele procura a unidade do SESC Senat, ele vai lá, ele faz o seu cadastro e esse cadastro tem uma validade de seis meses. E nesses seis meses, ele pode usar todos os serviços, desde atendimento de saúde, desde curso especializado, desde atendimentos relacionados a aulas de música, ou enfim, aquilo que ele tem é interesse. Ele vai usar esse serviço por seis meses, após os seis meses ele faz uma renovação desse cadastro, ou melhor, ele comprova que ainda ele está trabalhando no transporte e ele tem uma gratuidade por mais seis meses. Então, os trabalhadores do transporte, de forma geral, não precisam de uma associação. Ele precisa procurar a unidade, fazer seu cadastro e aí ele vai ter gratuidade em todos os serviços, desde qualidade de vida até desenvolvimento profissional. Maravilha. Este ano, quais foram os projetos, foram muitas atividades que a gente acompanhou, mas quais foram os projetos em destaque? Então, a gente, logicamente, tem muitos projetos que a gente pode destacar, como a Escola do Motorista Profissional, dentre outros, mas eu acho que um projeto que acabou ganhando um destaque maior, até pela forma que ele foi desenvolvido, é o projeto relacionado ao Maia Amarelo, que são ações que a gente desenvolveu na sociedade, na comunidade, de modo geral, porque a gente entende que eu não posso informar ou qualificar apenas o trabalhador do transporte. Eu acho que a nossa missão é muito além do trabalhador. A gente precisa prestar um serviço relevante para a sociedade. Então, eu destacaria como um projeto, uma ação positiva, são as ações que a gente desenvolveu no mês de maio, em parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Rodoviária Estadual, com o SETSESC. Então, são instituições que compraram essa ideia, que junto com o Observatório de Segurança Viária, o Observatório Nacional de Segurança Viária, compraram essa ideia e a gente acabou desenvolvendo, ao longo desse mês de maio, diversas ações que a gente vai debater durante a nossa estrada. Isso. É bastante interessante também todas as atividades que foram realizadas, mas também acreditamos que foi o pontapé inicial para impulsionar as ações para todo ano. Porque trabalhar a questão da prevenção, conscientização para um trânsito mais humano e seguro, realmente tem que ser todo ano. É isso. Exatamente. Eu costumo dizer, e a gente debateu muito isso antes do maio, é que a gente faz o que a gente fez na sociedade, de modo geral, a gente faz o ano todo lá no CSNAT. Nas ações que a gente desenvolve lá, nos treinamentos para motorista profissional, só que o mês de maio ele é especial, porque a gente vai lá na ponta da linha. A gente vai até a procura daquela pessoa que não procura o Sistema S, se eu não procuro o CSNAT. Então, a gente desenvolveu no mês de maio mais de 7 mil atendimentos, falando de segurança no trânsito, falando de educação, falando de comportamento. E tem um ditado que fala que mais vale um grama de exemplo do que mil quilos de conselho. E o que a gente fez foi desenvolver essa empatia pelas pessoas e também desenvolver com que as pessoas começassem a colocar a mão na consciência sobre atitudes seguras no trânsito. Porque a gente entende que, apesar de sermos uma instituição de ensino, adulto a gente não educa. Adulto a gente sensibiliza. A gente consegue educar criança, a gente consegue educar o jovem, a gente consegue educar o adolescente, mas o adulto já tem uma mentalidade formada, ele já tem um padrão ético que ele trouxe de casa, do pai, da mãe, da família. Então a gente tenta sensibilizar essas pessoas para que elas deem bons exemplos para os filhos, para as pessoas mais novas que estão próximas, para que no futuro a gente tenha um trânsito muito mais educado, que é o que a gente precisa. Se a gente tem hoje em média 30, 35 mil mortes por ano no trânsito, é porque alguma coisa está errada. Em algum momento a gente está falhando. Então o que a gente sempre deu de relevância foi eu não tenho que educar o adulto, eu tenho que sensibilizar o adulto e educar as crianças para que no futuro a gente tenha um trânsito melhor. Maravilhoso. É bem isso mesmo e a gente percebe que esses trabalhos realmente fazem a diferença na comunidade, porque são pessoas e entidades e instituições dando as mãos para fortalecer a questão da educação, da conscientização e ampliar essas divulgações para que a comunidade esteja mais consciente, mais participativa e fazendo a sua parte. Exatamente. É bem importante que a gente dê essa relevância dizendo que o Maio Amarelo acabou, mas as ações e os nossos comportamentos não acabam. Ele é contínuo e ele tem que ser contínuo. Então isso é muito uma questão de escolha das pessoas. Tem gente que às vezes sabe o que é certo, mas ela escolhe fazer o errado. Inclusive o logo da campanha do Maio Amarelo deste ano é A Paz do Trânsito começa por você, ou melhor, começa pela gente. Então não adianta eu saber o que é certo. Eu preciso entrar no meu carro e aplicar aquilo que eu sei que é certo. Dar o exemplo que a gente sempre bate nesse ponto. Então a ideia inicial é chamar a atenção da comunidade de modo geral, independente se é do transporte ou não, para as ações, para aquilo que a gente está fazendo no trânsito, que a gente está fazendo no dia a dia e que está nos dando um retorno perigoso, um retorno que pode gerar problema. Eu costumo dizer que essas 30 mil mortes, 35 mil mortes que acontecem por ano no trânsito, ela só é 35 mil enquanto não bater na minha porta. Porque a partir do momento que bater na minha casa, que bater na minha família, é aquela pessoa. Não é 30 mil, é aquela. Então é importante a gente deixar claro isso e convidar a sociedade de modo geral a rever os nossos conceitos no trânsito. Vamos falar um pouquinho então, e quando falando das atividades, já vamos mostrando algumas fotos. Quais foram algumas das tantas ações que vocês realizaram aí junto, para compor essa programação aí do, digamos assim, a programação do Maia Mariela em Blumenau? Então, sempre eu gosto de ressaltar que o Sassanat hoje, ele não trabalha sozinho, né? Tem instituições, tem empresas privadas, tem instituições públicas que dão essa devida importância, né? E hoje a gente começa a perceber que é muito mais comum. Eu cheguei na área do trânsito em 2012 e naquela época a gente não percebia, a gente não via essas ações direcionadas, principalmente das empresas privadas, né? E hoje a empresa privada, ela dá a devida importância e vê que isso realmente é importante e é relevante. Então, tivemos a caminhada, vamos elencando e já vamos mostrando as fotos, como eu falei. Tivemos a caminhada, tivemos também, além dessas palestras, né? Outras atividades ali junto com a comunidade, junto com a própria comissão. Exatamente. Teve uma habilidade educativa que ocorreu na última semana do mês de maio. Também teve um evento lá no Sassanat chamado Motosegura, que a gente deu uma importância um pouco maior também para os nossos motociclistas. A gente precisa entender que é um público que precisa de qualificação, que precisa de formação, que precisa de conhecimento. Então, também fizemos em prol do motociclista para dizer que ele também é importante para o trânsito, que ele também faz parte do trânsito, né? Que às vezes a gente imagina o trânsito só o motorista, o motorista profissional não, mas o motociclista também faz parte disso. Então, tivemos o Motosegura, tivemos as blitz educativas, também no decorrer desse mês, o mês que vem, a gente vai ter também o evento Portas Abertas no Sassanat, que a gente também dá relevância para esses assuntos. Então, a gente começa a perceber que não é só no mês de maio que a gente tem essas ações. A gente desenvolve o ano todo e aí a ideia inicial de tudo isso é chamar a comunidade, mostrar para a comunidade o que é o Sassanat, como é que funciona, quem que tem gratuidade, quem que não tem gratuidade e quais são os serviços que a gente pode ofertar lá. O ano passado, nós tivemos nesse espaço, nesse evento Portas Abertas, inclusive trouxemos as informações, fizemos entrevistas lá, para que a comunidade conhecesse um pouquinho mais do Sassanat. Como o nosso tempo aqui é um pouco curto, mas a gente vai ter outras oportunidades sim. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais e falasse um pouquinho para a comunidade acerca da importância do Sassanat e também desses trabalhos de prevenção. Muito bem. Então, primeiramente, agradecer novamente pelo convite, pela oportunidade, dizer que nós somos o Sistema S com T de transporte, que a missão do Sassanat é promover qualidade de vida e qualificação profissional para as pessoas, de modo geral. O trabalhador do transporte, ele é nosso cliente, mas a comunidade, de modo geral, também é nosso cliente. Então, se você precisa, tem interesse em desenvolver alguma habilidade que você ainda não tem, mas tem vontade, o Sassanat está à disposição. A gente tem os cursos especializados, a gente tem ações durante o ano todo, tem o evento Portas Abertas, que vai ser no mês que vem, no dia do motorista, dia do caminhoneiro. Então, tem diversas ações. Se você tiver interesse em conhecer a unidade do Sessanat, nos procure na rua Ricardo Gheorghe, 777, na Itupava Central, ou procure a gente lá no Instagram, no arroba Sessanat Santa Catarina. Nós convidamos para que vocês façam um vídeo falando do Sessanat Portas Abertas, para a gente divulgar os nossos programas aqui. Legal. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação, um grande abraço a toda a equipe, parabéns pelo trabalho, e agradecemos a sua participação aqui com essas informações para a nossa comunidade, em especial, você que está nos acompanhando, que acompanhou o mês de maio, como destaque o trabalho ligado em prol de um trânsito mais humano e seguro, e hoje também com a participação aqui do Sessanat. Ok, Sessanat? Muito obrigado. Você fica aí, não saia daí, porque a gente tem mais. Olá, estamos retornando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua audiência. O programa traz para você, você que nos acompanha e quer saber sobre comunidades, projetos comunitários, também os movimentos em prol, por exemplo, o Maio Amarelo, que fala e trabalha a conscientização para um trânsito mais humano. Nós estamos ainda neste mês, e este mês é um mês também aí de outras programações que vocês vão estar acompanhando, inclusive no próximo mês, teremos a participação de outras entidades, falando aí de outros projetos. Mas hoje, o nosso quadro especial é sobre clubes e sociedades, tradições germânicas, culturais e esportivas. Já trouxemos aqui várias pessoas falando dos seus clubes, mas hoje o especial é o clube de caça e tiro, Ribeirão e Topava. Está comigo o senhor presidente Dagoberto Lidener e também a tesoureira, senhora Raquel da Silva Lidener. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos ouvintes da TV Galega, é uma satisfação estar aqui com você, fazendo essa, não digo homenagem, mas aos clubes de caça e tiro, que são muitos esquecidos. Nossa intenção sempre é valorizar, a gente sabe da importância que tem junto à comunidade, afinal de contas, agregam também aí as famílias, e isso é bastante importante, não é mesmo, dona Raquel? Com certeza, já deu para até notar, somos família, marido e esposa, e esse gosto vem também da família, do meu falecido sogro, o seu Heinz, que se dedicou tanto à vida toda pelos clubes, então a família toda dele envolvida e nós seguimos esse caminho também. A gente parabeniza e saúdo a vocês aqui no nosso programa, agradecendo pela participação. Agradeço muito pela oportunidade, tudo de bom também a todos os ouvintes e que eles possam nesse momento conhecer um pouquinho mais dessa nossa tradição. Então, o clube de caça e tiro, ribeirão e topava é tradicionalíssimo, né? 147 anos. Isso, fundado em 1877. 1877. Vamos conhecer um pouquinho do clube, primeiramente, como é que é composta a diretoria, claro, são pessoas valorosas que querem manter a tradição germânica. É isso, presidente? Sim, realmente, a diretoria é composta por presidente, vice-presidente, tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário e diretores dos esportes, né? Bolão e tiro. Então, o clube, ele é destacado em várias das suas atividades, sempre que participa, né? Sempre se apresenta de uma forma muito salutar e importante, divulgando aí suas tradições e seus trabalhos. Gostaríamos muito que falasse um pouquinho do clube, dona Raquel. Bom, o nosso clube fica ali, a gente brinca que é o único que tem um aeroporto, né? Bem na frente ali do aeroporto o nosso Quero Quero, na Pedro Zimmermann, ele tem um dos prédios também mais antigos da cidade, né? Ele, em 1898, já tinha essas sete. Então, desde lá, ela permanece fazendo as nossas tradições, as nossas festas de reis, as participações do tiro, do bolão. A gente participa também de eventos, né? Do próprio município, como Oktoberfest, desfiles. Então, a gente está sempre envolvido com a comunidade. E também tem outros eventos, né? Casamentos, formaturas, batizados. É um local bem familiar e bem tradicional. E qual que é o carro, senhor presidente, o carro-chefe, as atividades mais importantes do clube? A gente sabe que são todas importantes, mais a mais. Sim, hoje, entanto, é o tiro. O tiro que está levando o clube à frente. O bolão deu uma parada na causa da pandemia, mas o tiro agora está bem equivocado. Já é um destaque, né? Sim, já é um destaque. Em breve, vão ter várias atividades, a gente não vai citar quais, porque, de repente, tem algumas que passaram e outras que ainda vão acontecer. Sim, realmente. Dona Raquel Rui, fala um pouquinho, então, dessas atividades envolvendo a comunidade e também já informando como é que a comunidade pode procurar o clube para também se associar, enfim. Então, só chegar lá no nosso clube, né? A gente tem lá a nossa econômica, Dona Dace também, mas nós costumamos fazer a festa de rei em julho, né? Nós temos essa programação. Já tem data? A gente está confirmando ainda, mas no princípio na primeira semana de julho porque é quando o clube foi fundado, né? Foi fundado em 1º de julho. Vai fazer 148 anos? Não, 147. 147 esse ano, né? E ele, desde a fundação, ele só parou as atividades durante a 2ª Guerra Mundial. Então, desde lá, ele retoma durante a 2ª Guerra e sempre vem fazendo seus eventos. A gente tem a feijoada em agosto também, que normalmente é a 1ª quinzena, mas na frente do clube a gente coloca uma faixa divulgando o evento. Hoje em dia, usa as redes sociais, né? Sim. Também para divulgar. E assim, a gente tem também, vamos dizer assim, final do ano, né? Só que com a pandemia, o clube deu uma, vamos dizer, travada nesses eventos. todos, né? Todas as entidades, mas os clubes e as sociedades sofreram bastante, né? É. Esse final de semana, a gente realiza a etapa de tiro estadual, né? Então, é com o que a gente está envolvido nessa semana. Que maravilha. e todas as atividades prestadas, né? E envolvendo a comunidade, o que consideras mais, digamos assim, destacado envolvendo a família? Olha, as festas de rei, para quem não conhece, vá até o nosso clube ou vá até um clube de cacetiro para conhecer, para participar dessas atividades, na marcha de rei, com as nossas tradições, ter aquela comida gostosa, né? Quem conhece sabe, ou é um café, ou alguma comida assim, mais tradicional. Os bailes também, a gente lá no clube ainda faz a dança polonese, que abre as festas. Então, tem toda uma tradição por ali que a gente vê desde o seu netinho, né? Os pais, os avós, tios, sobrinhos, a família toda ali está envolvida. E algo muito saudável, muito gostoso, vale a pena participar. Tem uma programação, assim, mensal, e as atividades, elas são diárias, assim, as pessoas se associam, elas têm como fazer algum trabalho ou desenvolver alguma das atividades lá durante a semana? Como é que funciona? Bom, o clube está aberto toda noite, né? De dia é quase difícil. E, geralmente, o pessoal está lá jogando uma bota, jogando um bolão, ou jogando uma canastra, um dominó. Integrando os associados. Sim, sim. É uma atividade, a partir da hora que uma família resolve participar de um clube, ela tem pelo menos, como se diz, um QG fora da sua casa que tem condições de estar levando a família para prestigiar os eventos, mas também participar durante a semana, né? De alguma integração, mesmo que seja jogo de mesa, alguma coisa nesse sentido. É, o nosso clube, na verdade, ele é um clube ainda um pouco pequeno, né? Mesmo sendo antigo, mas ele é um pouco menor. Hoje a gente tem em torno de 80 associados, né? E até é barato se associar a um clube, tá? Vamos falar disso. Nossa, bem barato, é 150 reais para o ano inteiro, tá? Então, você ainda tem direito a entrar nas festas de rei sem pagar uma, 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 o baile. Agora, tem clubes maiores, né? Tem clubes com várias atividades aí, com bocha, com tênis, são bem diversificados também. Então, vale a pena, de repente, procurar um clube próximo ou o nosso, né? A gente ficaria muito feliz em recebê-los. Você que está nos acompanhando, faz parte lá na sua comunidade de associações de moradores, por exemplo? Conselho Comunitário de Segurança, participa da igreja, da escola, da app da escola? Eu digo isso porque, às vezes, as pessoas estão acomodadas, né? Se você que está nos acompanhando não é um destes, é uma liderança comunitária, é atuante, eu convoco você a ajudar a propagar aí as entidades da sua região, fortalecer as entidades da região e os clubes de cacetiro é um bom caminho justamente para que a comunidade possa se encontrar, possa a cada período ter alguns eventos, além dos esportes que oferece. E hoje aqui está conosco, então, o senhor Dagoberto Lidener, que é o presidente do clube Cacetiro Ribeirão Itopalva e também a senhora Raquel da Silva Lidener. Ela que está falando e ele que está falando aqui um pouquinho do seu clube. E quando se fala de um clube menor, não quer dizer que é menor em importância. Aí sim que eu digo que é maior em importância. Por quê? Porque atende a comunidade da sua região, porque justamente as pessoas poderiam estar fortalecendo ainda mais estes, esses clubes, essas sociedades, essas associações e hoje então ali na região da Itopalva Central, é isso? Tem o clube Cacetiro Ribeirão e Itopalva que podem estar prestigiando, ajudando a impulsionar. Como é mantido hoje um clube? O seu, de vocês no caso. Com as nossas festas, né, que fazem um rendimento, por exemplo, em agosto, feijoada, então a gente acaba fazendo caixa. Acho que é importante também as pessoas saberem que, vamos dizer assim, se você é associada a um clube, você vai fazer o seu casamento, um batizado, uma comunhão, uma formatura, a pessoa ainda tem a vantagem de ter um desconto por ser associado. Então, muitas dessas festas ocorrem, né, no nosso clube, em vários clubes na cidade. Então, às vezes, quer fazer um evento de uma empresa, nós fazemos, às vezes, bazar, então tem um aluguel, né, então o clube recebe por esse aluguel e é onde a gente consegue se manter ou por aluguéis ou pelas anuidades dos associados, né, mas até audiências públicas são realizadas no clube de Cacetiro, muita coisa acontece. A gente está disponível para vários eventos também. Ótimo isso. E vale lembrar também que a comunidade, ela deveria prestigiar mais, eu digo isso aqui, não porque estou à frente de vocês, mas porque a gente sabe dos trabalhos valorosos que são feitos e enquanto muitas pessoas não sabem para onde vão, poderiam estar aí fortalecendo os clubes, né, nas suas regiões. Até porque, Salete, Blumenau, até onde a gente sabe, é a cidade que tem mais clubes numa única cidade no mundo. Nem na Alemanha a gente tem tantos clubes que mantém essas tradições, né, que os nossos, os imigrantes que chegaram aqui trouxeram para cá e aí a gente, assim, com a pandemia a gente passou com muita dificuldade todos os clubes e como é importante se a comunidade puder valorizar e colaborar para que a gente mantenha essa tradição, porque é algo que no mundo não se vê, até quando a gente recebe, tem clubes que vêm de fora para cá acham interessante como a gente tem tão forte essa tradição ainda aqui. E o clube, como eu também conheço, é um clube pequeno, mas ele é bonito, tem um prédio tradicional, né, então, assim, é uma reliquia, na verdade, né? Com certeza, como eu falei, a sede é de 1898. Olha só, e não é fácil manter, né? chá e mel ainda, né? Então, todo um aspecto agradável de estar lá, aquela coisa assim, das origens da gente, né? Você, empresário, em especial empresário da região, pode estar contribuindo aí com as suas entidades. Clube de Cassitiro é uma ótima opção. Pense nisso, vamos valorizar o que você tem aí no seu bairro, o que nós temos na nossa cidade. Gostaria que fizesse as considerações ainda, e se tiver alguma informação ainda que pudesse estar nos passando, fica à vontade. Eu acho que é interessante, a gente fala muito Clube de Cassitiro, as pessoas, assim, gente que tem uma certa ressalva. O nosso tiro é um tiro esportivo, é cultural, né? Onde as pessoas praticam o tiro, até para quem não sabe, a primeira medalha olímpica que o Brasil recebe é no tiro. Então, é um esporte, as festas de reis são uma tradição, então, que as pessoas procurem também se informar e conhecer um pouco mais disso que é tão rico na nossa cidade. E o nosso clube está de portas abertas para quem quiser conhecer e participar e se associar. E obrigada por esse espaço. As suas considerações, senhor presidente? Bom, agradeço o espaço, que a Salete e a TV Galega mostraram para nós que para os clubes se unirem mais e a comunidade retroagir mais aos clubes. Bacana. Ficam aí convidados para divulgar, né, os próximos eventos, tem em agosto, tem, né, os que estão para acontecer nos próximos meses, possam estar passando com antecedência para a gente, para que nós possamos levar a você essa informação tão preciosa que é saber o que acontece no seu bairro. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Agradecemos a oportunidade. E todo o sucesso e um abraço a todos os telespectadores da TV Galega. Parabéns a você que faz a diferença aí na sua comunidade através das entidades. O nosso programa está aqui para você divulgar as ações, as atividades, a interligação entre as entidades que existem aí na sua comunidade. então qualquer coisa podem entrar em contato conosco, inclusive vou deixar o meu número de contato para você fazer o contato e vir aqui também participar do nosso programa. Não saia daí, fique aí porque a gente tem mais.